Com rima harmonia Que fala da vida Realidade nua e crua Aprendiz da rua Da de dentro vem o sentimento Do gueto o conhecimento Um lápis, um caderno Caligrafa os momentos Já provou o fé o amargo Doce e encantado Buscando a Deus aparecer Foi o diabo A vida lhe mostrou momentos ruins e bons Escreveu frases aqui De ódio, de amor Poesia, alma, coração Tira lá de dentro A mais rico ou a mais pobre Razão, emoção O homem tira de si Presa em si Um detento Um pássaro ao vento Gradizou o livramento Tristezas, alegrias Linhas tortas e retas Papel novo ou velho Assim escreveu um poeta Fez um aniviou Cantou no sorriso A felicidade Na raiva, tristeza e dor Sorriu, chorou, borrou Passa chuva, passa sol No frio ou no calor Parou, cansou Recomeçou Traz a borracha Apontado Pois a vida não mostrou Quem realmente eu sou Quem realmente eu sou Com tanta verdade expressada Só faltaria O sangue escorrer entre os dedos As mãos Como testemunha Um quarto, uma somidão O poeta escreve Papel e a pescação A alma rasga quando o poeta escreve Meus sentimentos sempre estão à flor da terra Ó Senhor, porque eu sou ser humano Fraco, falho, porque eu Amor, dor, felicidade, tristeza Tudo tão intenso Tu púntre, tua beleza Quando eu começo a escrever Eu me concentro Busco nos mais longe dos meus pensamentos A água limpa pra matar a nossa sede Sede de justiça, liberdade Me entende Lágrimas desce pelo coração Como testemunha Um quarto, uma solidão O poeta escreve papel Lápis, canção Com tanta verdade expressada Só faltaria O sangue escorrer por entre os dedos da mão Sinto-me um pássaro ferido A dor Há muito tempo eu sinto Alma rasgando Palavras me matando Mas a verdade precisa ser falada Esconder-me não é minha praga Mesmo que cada verso me corte com uma navalha Eu só preciso ser eu pra sentir você Se és um ser humano você vai me entender Aqui o poeta às vezes fala sem palavra Aqui o poeta pela arte se mata Minha alma rasga Mas a verdade tem que ser pregada Lágrimas descem pelo coração Lágrimas descem pelo coração Como testemunha um quarto, uma solidão Como testemunha um quarto, uma solidão Minha alma rasga Com tanta verdade expressada Só faltaria O sangue escorrer entre os dedos das mãos Como testemunha um quarto, uma solidão O poeta escreve papel na pescação Que a verdadeira O sangue escorrer marketing Obrigado.